A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa Não podemos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que o jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que o jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. E o mundo será objetivamente melhor se nós formos capazes de colocar no coração de todos os jovens esta certeza da fratelitude de todos os irmãos. A Jornada Mundial da Juventude